É o Hunter no beat, Yuri na edit Olhe pra cima e vai me ver, minha sombra cobre você Mais alto que qualquer um, ninguém pode me deter Eu sou Mura, saque e para, esmagando nessa quadra Eles chamam de muralha, porque por mim ninguém passa A quadra causa o terror, o tanque da geração Tipo um escudo blindado, perdedores nunca passarão Faço o que faço, sempre avançado, mestre na defesa, sempre imparável Esses jogadores fracos serão esmagados Quando eu piso na quadra, o resultado é definido A vitória é garantida em cima do inimigo Mesmo não precisando disso, já disse, eu tenho tom Esse esporte de merda, eu só jogo porque sou bom Pra lutar, defender, pra marcar, proteger Não vai dar pra você, eu odeio perder Eu sou a maior barreira dessa quadra Defesa impecável, Mura, grande Muralha, na quadra eu sou A defesa perfeita, o melhor jogador Não queira me irritar, vou me esforçar pra quê? Eu jogo porque sou foda e vou esmagar você Muralha, eles sabem quem sou Tem gente me enfrentar e sair a perdedor Fracassados não tem vez, desmaga até vira pó Eu sou Mura, saco e para, matelo de dor Eu tô irritado com tanta besteira, na sexta minha noja, prefiro ir só Cansei do esforço que fazem, vou mostrar quem é o melhor A partida é quem vão, sem noção, multidão Chamo o nome do milagre, geração e ação, regulação No placar vou jogar pra ganhar, refaçar, não vai dar, ninguém pode me frear Eu assar minha vez, eu sustei, derrubei, contiseis, eu não sei, mas eu sei que a vitória é garantida Meira tira a vida e se não pisca, conquista na pista, arriscando cobiça Pera do Mercedes, despertando colisão, tá na mão, cairão, fui jogada na quadra Quando eu entro na zona, você falha, perante a número 9 Daí o sem rai, cabelo lilás, fez picaz, mó sagaz, o que eu faço vocês não faz Varem de se humilhar, porque tanta dedicação, se no fim irão perder, de novo eu sou campeão Pra lutar, defender, pra marcar, proteger, não vai dar pra você, eu odeio perder Eu sou a maior barreira dessa quadra, defesa impecável, muralha grande Muralha, na quadra eu sou, a defesa perfeita, o melhor jogador Não queira me irritar, vou me esforçar pra quê? Eu jogo pro que sou foda e vou esmagar você Muralha, eles sabem quem sou, sem te me enfrentar, e sair a perdedor Fracassados não tem vez, desmaga até vira pó, eu sou Mura, saco e para, martelo de dor